Põe a cabeça pra pensar O sonho não virou verdade Agora a gente sabe que não era amor Valeu, foi lindo enquanto durou Valeu, infelizmente acabou Não deu, não deu Valeu, não é difícil de se ver Que valeu, procure apenas entender Que não deu, não deu Mas valeu A gente até mente que ama Mas quem é que engana o próprio coração Estamos juntos e sozinhos Não tem mais carinho, falta emoção Encare de frente sem medo Não há mais segredo, é o desamor O sonho não virou verdade A felicidade veio e não ficou Valeu, foi lindo enquanto durou Valeu, infelizmente acabou Não deu, não deu Valeu, não é difícil de se ver Que valeu, procure apenas entender Que não deu, não deu Mas valeu, valeu, valeu Mas valeu, valeu, valeu